Olá pessoal, hoje vou-vos falar como é que vocês podem renderizar com as melhores definições do Sony Vegas. Portanto, vamos pegar num filme qualquer aleatório, vamos pegar neste e vamos colocar aqui, é sempre o mesmo. Bom, ok, temos aqui um clip de Borderlands 2, neste caso, e como é que a gente renderiza isto no máximo. Bom, em primeiro lugar há aqui uma coisa que vocês têm de definir e só têm de definir uma vez, que é as propriedades do vídeo, aqui esta setinha, ok? Aqui vão colocar o...este aqui...este aqui que diz HD, cá em baixo, HD 1080 60i, depois entre parênteses diz 1920 e 1080, 29.970 FPS, ok? Colocam essa opção. Bom, aqui em baixo, pronto, colocam essa opção, agora deixem-me só ver aqui uma coisa...pronto. Aqui, agora nós vamos customizar isto à nossa maneira. Aqui no Fielder Order, vocês metam None, ok? Isto tinha outra opção, metam None. Não metam nenhum. Aqui nos pixels, metam também em 100002, ok? Quanto mais aumentarem aqui, mais pesado vai ficar o vosso vídeo. E um vídeo com a qualidade que eu vos vou dar é um vídeo já muito bom, é a qualidade dos meus vídeos que ultimamente eu tenho postado, ok? É essa a qualidade. Aqui nos frames, vamos manter o 29, até porque o fraps, se vocês utilizam fraps, o que interessa é mesmo os 29, 30 FPS. Não vale a pena pôr mais porque o vosso próprio vídeo está pelos 30 frames, os 30 FPS, portanto não interessa ter mais. Aqui na Full Resolution, metam Best, ok? Metam Best, melhor qualidade. E não mexam aqui mais nada. Chegam aqui em baixo e metam Começar todos os nossos projetos com estas settings, ok? Clicam e dão OK. E para sempre, vocês não precisam nunca mais fazer isto. Abrem o Sony Vegas, ou neste caso já está aberto, metem o vosso videozinho e vão aqui a File e vamos fazer Render As, ok? Vamos renderizar e eu vou vos mostrar como é que vocês podem fazer isso, certo? Ok. Vamos abrir esta tab que diz aqui Windows Media Video, o formato WMV, ok? Piquem na seta e vamos pegar no vídeo de 8 MB, ok? E vamos customizar. Bom. Vamos customizar, eu só preciso ver aqui umas coisas para ter a certeza. Ok. Vamos customizar aqui. No Mode, vamos pôr qualidade VBR, tá bom? Aqui no som, não vale a pena mexerem. No vídeo, eu tenho de voltar aqui a ver, porque eu já não me lembro como é que estão as minhas opções. Ok, bitrate... Portanto, aqui no vídeo vão pôr Square, porque eu acho que isto está configurado a 1333, portanto, metam um Square aqui, ok? Certifiquem-se que está aqui os 1920x1080, ok? Se não tiver, coloquem. Verifiquem também este 29, certo? Metam. E... As coisas estão feitas. Aqui, na qualidade de vídeo... Epá, é assim. Eu meto Good, porque de Good para Best não há grande alteração em termos gráfica. E fica muito mais pesado se utilizarem Best. Portanto, deixem aqui no Good, ok? Depois, podem fazer isto que eu fiz. Vêm aqui em baixo, a dizer YouTube. Pronto. Basta meterem YouTube, carregarem aqui na disquete, onde está 8 MB, este nome que está aqui, os 8 MB HD. Metem YouTube e clicam Save. Ok? Porque, sempre que depois abrirem aqui a vossa janela de render, vocês já têm esta opção. YouTube. Pronto. É só meterem render. E vão ter qualidade HD. Se também já assistiram aos outros tutores, eles já aprenderam como é que tiram as bordas pretas. E então vou ter um vídeo com qualidade HD. Muito bom. O máximo. Neste caso é mesmo o máximo. Vai ser um bocadinho mais pesado. Mas vai ser o máximo. Tá bom, pessoal? Espero que isto tenha vos ajudado. Ok? Vamos ficar por aqui então. E até já. Tchau. Tchau.